Os devotos do divino vão abrir sua morada Pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada Os devotos do divino vão abrir sua morada Pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada Deus, um salve esse depoto, que lhes mole em vosso nome Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome Deus, um salve esse depoto, que lhes mole em vosso nome A bandeira acredita que a semente seja tanta A bandeira acredita que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva Assim como os três reivados A bandeira cede em frente No estandarte vai escrito Que ele voltará de novo Que ele voltará de novo Que o rei será bendito Que o rei será bendito Ele nascerá do povo Ai, ai, ai Eu, ai, ai Eu, ai Eu, ai Eu Isso Legenda Adriana Zanotto